Aí é o Lombrigão chegando aí no Market Basket Embosto para estacionar o caminhão Para fazer o descarregamento Vai bater no mel, né? O Lombrigão É nóis aí novamente No mercadão aqui de Boston para descarregar Saímos sabadão aí para ir na Flórida Vamos na Flórida, descarregamos no domingo Descarregamos na segunda de manhã Hoje é terça e estamos aqui já para descarregar novamente Graças a Deus, mais uma carga aí concedida No jeito É nóis aí, é nóis aí, né? É nóis aí, né? É nóis aí, né? Dá depoimento aí do Muri Soqueira aí, como é que é É nóis aí, é nóis aí, é nóis aí, né? É nóis aí, né? É nóis aí, né? É nóis aí? Quer baixar a temperatura? Aí pá pá Aí aperta YES Já tá Vamos deixar aqui no 36 Ó Tá doidão